Ae, aumenta o volume, é o DJ NM Eu vi sorriso no rosto, eu vi sorriso no rosto Nós luta de paz aqui na favela Meia noite ela se arruma que a festa começa E na zona azul ela vem, 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 vem bailar Eu com um amigo no meio do baile, a toque no bolso e o lança-fuá E na cara do crime ela quer, na cara do crime ela quer jogar E na cara do crime ela quer, na cara do crime ela quer jogar Eu com um amigo no meio do baile, a toque no bolso e o lança-fuá Eu com um amigo no meio do baile, a toque no bolso e o lança-fuá Tô à toa, atentando hoje, que eu teve noite e eu tava no cópia Qual a porra? Fala com Deus que eu vou piar pro meu ponte Cês vamo ligando no rádio, tá do seu pau Tudo tranquilo, não sei todos que elas vêm de longe Vem de barro porque naquele momento já vem do ponte Vem com as gotas que nós a gente tá rezendo Ponte voce bebe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.